Dê presta, naquele lugar. Glória a Deus. Volte ao primeiro. Aonde consagraram Deus? Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer movimentar as águas. Aleluia. Fala, Jeová, fala. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sem aderação sairão. Meu Deus. Do lugar. Oh, Jesus. Amém. 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 Chamado para lugares altos. Aleluia. O diabo saia. E conseguiu tirar do lugar certo. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Depressa. Aleluia. Glória a Deus. O sorriso vai se abrir novamente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vai entendendo, Dodo? Aleluia. Glória a Deus. Se não é na grande, tem congregação. Deus é bem. Mas volta. Meu Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí vocês vão ver. Na hora certa, tudo caminhasse. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E de colocar onde Deus quer. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes, vamos para o último degrau. A causa de uma desobediência. É, Jesus. Vai, meu Jesus. E agora? Fala, Jesus. É, Jesus. Fala, meu Jesus. Não tem esse negócio de ser amigo de Maria Galúcia e eu passar a mão de nada. É, é, tá certo. Seja um senhor, não é boa, mas a gente disse. Nada. Volte para o lugar de antes. Aleluia. Aleluia. Pais, seis gatos, pelos muitos, por aí. Mas é porque Deus quer sentar você numa cadeira de príncipe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E de princesa. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Os teus filhos. Os filhos dos irmãos. São coisas lindas que Deus vai falar na vida daqueles meninos. Meu Deus. Por isso que eles estão indo só ouvir a palavra em outro lugar. Meu Deus. Glória. Aleluia. O Cristo quer ver. Glória. Como é que eu vou, como vai ser? Deus vai direcionar. Meu Deus. Como é que eu vou chegar e tal e fazer como? E chegar como? E dizer o que lá? Ele vai colocar a palavra na boca. Custa nada. Não, não, Jesus. Me perdoe, pastor, irmão Jesus. Alguma coisa assim. Não está no macrador. É. Ele vai sair um pouco assim. Né? E o pai quer o pai? Vai dizer assim. Vai sorrir 15 para as 3. ou quem sabe por 6 horas na autoridade sabe o que é 15 horas? 15 horas e 15 horas e o Cristo 6 horas é assim sem autoridade ele pode fazer isso e como também pode ser crente desobediente fofoqueiro e fica meu Deus ele pode fazer isso para crescer espiritualmente meu Deus chamada para a obra de Deus é chamado e o diabo queria impedir a obra qual é a obra que vocês estão fazendo? qual é a obra? essa aqui meu Deus aonde Deus tem feito coisa grande meu Deus no ministério aqui meu Deus leva para casa aleluia John Stostes é aleluia John Stostes é aleluia 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 é é mas o diabo quer que ele cresça como o rabo de carvalho para baixo hoje fala Jesus querido a vida de Maria começou amém 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 amém